Olá a todos, eu sou a Shai da Multimercado. iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Os modelos Pro apresentam molduras mais finas e ecrãs maiores. 6,3 polegadas no Pro e 6,9 polegadas no Pro Max. Incluem também o botão de controle de câmera e o novo chip que melhora o desempenho da inteligência Apple. O Pro Max oferece até 33 horas de reprodução de vídeo. Ambos os modelos têm uma teleobjetiva 5x e gravam vídeos em 4 capa até 120 fps. Estão disponíveis em titânio natural branco preto e uma nova cor titânio deserto. Com preços a partir de 1.249 euros para o Pro e 1.499 euros para o Pro Max. Gostou? Siga a Multimercado no Instagram para mais conteúdos como esse.